Tá embrasada, joga na cara Basta e me puxa, eu fico cheio de tesão Eu já tô no clima, entregue a você Então joga esse rabo, vai beber gostosão Encosta e sai, eu sinto a pegada Tá embrasada, joga na cara Basta e me puxa, eu fico cheio de tesão Eu já tô no clima, entregue a você Então joga esse rabo, vai beber gostosão Encosta e sai, sente a pegada Encosta e sai, sente a pegada Encosta e sai, sente a pegada Tá embrasada, joga na cara Basta e me puxa, eu fico cheio de tesão Eu já tô no clima, entregue a você Então joga esse rabo, vai beber gostosão Encosta e sai, eu sinto a pegada Encosta e sai, eu sinto a pegada Encosta e sai, eu sinto a pegada Sarra na minha buceta Tá embrasada, joga na cara Tá embrasada, joga na cara Basta e me puxa, eu fico cheio de tesão Eu já tô no clima, entregue a você Então joga esse rabo, vai beber gostosão Encosta e sai, sente a pegada 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 E sai, sente a pegada Compatratante infraffron Faça Mercator Arquistaz